Então meus amigos, nós estamos aqui com uma roda de conversa com os tutores aqui para a gente decidir e definir quais são as principais dúvidas que surgem durante o curso online de colidimetria avançada, perguntas lançadas por alunos do mundo inteiro. E eu sei quais são as principais dúvidas que sempre chegaram em mim, mas como vocês agora estão fazendo parte de tudo isso, a gente precisa alistar essas para a gente estar melhor preparado para poder responder essas questões e dar sempre a melhor resposta. O que você acha, Deiziane, que seja a pergunta que mais chega até você? É sobre cobertura de brancos. Eu vejo que muitos têm muita dúvida, eles sempre perguntam por que aplica a coloração no cabelo branco e a cor não pega, ou fica mais clara, ou desbota muito rápido. Então assim, eu vejo que é uma grande dificuldade que os alunos têm nessa questão. Inclusive ontem perguntaram lá no workshop. Sim, perguntaram, né? Ela falou que ela aplica a cor, mas o cabelo fica desbota. Logo aquela cor sai do cabelo. E esse cabelo eu acho que tinha uma boa porcentagem de brancos. É 100% branco, ela estava falando. Para você que está vendo agora por esse modelo de câmera 360, você tem que mexer com o celular ou você tem que colocar o dedo na tela e arrastar, dependendo do teu Android. Se for talvez um pouco mais antigo. Então você consegue ver todos nós aqui, ok? Se você movimentar o celular ou mexer. Se você estiver vendo pelo computador, você tem que arrastar com o mouse. Esse assunto, teve até uma participante mesmo do workshop de ontem que falou que ela queria três tons de preto e dois tons de castanhos num cabelo que era 100% branco e desbotava direto. Isso. Não estava segurando a cor. Não estava segurando a cor. E você que deu a resposta, né, Daisy? Sim, acho. Ou foi o Oswaldo? Eu participei da resposta, mas a gente surgiu, a resposta veio aqui em conjunto, que ela não estava aplicando o dourado junto da cor, né? Isso. E também no preto, como não revela um tom de reflexo, no preto, no castanho escuro, a gente pode também colocar os três pigmentos juntos, né? Também. As cores primárias, junto com a cor escura, o vermelho, o amarelo e o azul, para que tenha uma melhor fixação, né? E não desbote. E se fizer isso, não desbota mesmo, né? Eu faço, já tenho feito isso em várias clientes. Na minha mulher mesmo, eu uso essa até. Você fez isso, né? Acabou da... Da Kaybe. Um beijo para você, amor. Então, essa é uma questão importante. O branco, na verdade, hoje, ele amedronta muitos. Sim, muitos têm muitas dificuldades em cobertura de brancos. Você, Ellen, o que você acha? É branco também? Não, meu, já é diferente. Muitos perguntam e até ficam desesperados quando o cabelo chumba ali no lavatório. O que a gente pode fazer, Alejandro? Chumba no lavatório. Você está perguntando para mim? Lógico que é para eu perguntar, mas não que você não saiba, né? Ah, sim, é. Não é isso, gente. A gente esclarece aqui direitinho. Qual que é a resposta que você já dá hoje? Então, hoje eu falo o seguinte... Vou jogar a pergunta para você. É, ótimo. Não se desesperem primeiro, entendeu? Então, ali naquele momento, se o cabelo chimbou, basta você lavar com o shampoo comum ali do lavatório mesmo. Aí você casa assim, se não sair, vocês podem aplicar um shampoo anti-resíduo, que com certeza já vai voltar ali a cor do fundo de clareamento. Já vai eliminar os pigmentos. Já, já elimina aquela cor indesejada, a cor de rato, aquele escuro do cabelo que assusta. Aí você viu que o fundo de clareamento voltou? Aí sim, você pode tonalizar, mas com a mistura correta, tá, gente? O importante é a gente dar a resposta de como resolver. Mas é importante também a gente explicar o porquê que isso aconteceu, né? Claro. Porque senão a pessoa vai fazer de novo, né? Com certeza. Porque se ela só aprende como resolve, mas ela não entende do porquê que isso acontece, ela vai continuar errando. Então, o curso é bom porque ele ajuda isso também. Ele mostra para a pessoa onde está o erro. Sempre que eu faço uma palestra... Agora a gente teve a palestra na Hair Brasil, né? Todos vocês palestraram juntos lá no workshop. E o nosso maior objetivo é fazer com que a pessoa identifique o erro. Porque se a gente aprende onde está o erro, a gente não vai errar de novo. Porque vai permanecer no erro. Você sabe que vai dar errado, então não vai fazer mais, né? E o erro faz a gente aprender, né? Porque quando a gente erra, a gente sabe que não vai errar mais. Porque tem que aprender por que errou. E isso que ajuda, né? E como a Samira está quietinha aí, Samira, por que acontece então? Quer falar para a gente? É excesso de pigmento azul, né? De corretor azul. Porque se está, por exemplo, numa altura de 9. E se colocar mais do que meio centímetro de corretor azul, com certeza vai chumbar. Porque numa altura de 9, a gente acrescenta somente meio centímetro. Se colocar mais que isso, vai revelar um tom indesejado. E é legal sempre frisar que é até meio centímetro, né? Porque às vezes a pessoa coloca meio centímetro, às vezes acaba sendo muito. É. Então a gente tendo essa ideia de até meio centímetro, a pessoa vai colocar um pouco menos. É, é bem pouco. A questão é que quando a gente acaba expondo um conhecimento assim, as pessoas encaram isso como um padrão e uma regra para todas as colorações. E a gente sabe que dependendo da coloração, se você colocar corretor, vai chumbar mesmo. Sim. Então quando, por exemplo, eu falo no YouTube, quem coloca meio centímetro, que foi o que você citou, ou até meio centímetro, ou um centímetro, ou um centímetro e meio, ou dois centímetros, eles encaram como um padrão para todas as empresas. É. E a gente sabe que não é assim. Não é assim. Aí que dá a importância, né? Realmente do aprendizado do curso. Porque não é receita. Você realmente tem que entender e aprender e dominar aquele assunto para realmente conseguir resolver em todas as alturas que você está trabalhando ali e saber usar o corretor. E também tem empresa que numa altura de 9 nem é indicado acrescentar o corretor azul. Sim. Exatamente. Lembrado, bem lembrado. Por mais que usar o 9.1 já resolve. Já é o suficiente. Já daria o que seria o 9.89 mais azul de uma outra empresa. Sim. Somente por usar o 9.1 daquela. Então, isso, na verdade, é o que liberta as pessoas. É o que faz com que abra a mente e entenda. Tá, então com qual empresa eu vou trabalhar? Porque a gente não defende nenhuma empresa. Não. E eu nunca vou colocar no curso também uma empresa patrocinando e a gente doutrinando a se trabalhar só com uma empresa. Porque isso vai fazer com que a pessoa que não tem acesso àquele produto fique no vácuo e não vai conseguir chegar no resultado. Mas a ideia é fazer com que eles entendam o resultado, né? Porque a intenção aqui é a gente passar pro aluno, pro colorimetrista, que a partir do momento que ele é colorimetrista, ele vai ter que também saber lidar com o corretor e criar suas próprias cores também numa necessidade, né? E muitas vezes a gente acaba deixando de fazer certas coisas porque a gente não tem aquele conhecimento. Como é que eu posso criar isso? Aonde eu posso chegar? E por isso que a gente tem os testes. Testes é sempre importante, né? Se a gente tiver teste de mexinha na mão, cabelinho cortado lá, faz teste, gente. Teste ajuda muito na hora que você tiver que resolver um problema. Nós vamos falar sobre testes então agora. Esse vídeo tá ficando longo já. Mas a gente vai continuar essa conversa e você vai ver a continuação no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.